Massas congeladas para bolo, pudim, pães, roscas e outros quitutes. É essa facilidade que o empresário de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, apresenta para os varejistas de Uberlândia e região. Tudo para facilitar, tem o bolo que na verdade é o lançamento, lançamos ele na feira passada e agora nós estamos demonstrando e começando a distribuir para os mercados. A ideia é auxiliar empresários e trabalhadores do setor. Hoje o consumidor é outro, ele quer outros produtos, ele evoluiu, só que ele quer qualidade, quer ótimo atendimento, quer loja bonita e quer produtos diferentes. Esse empresário aproveita a oportunidade para se atualizar. O supermercado diz que tem uma visão, tem que participar, que é muito bom para ele e para os seus colaboradores. A analista de recursos humanos trouxe 45 funcionários. A intenção é que todos possam se qualificar. Essa é uma oportunidade que todos têm de participar das palestras, fazer reflexão sobre a sua vida e sobre o seu profissionalismo. Já entendemos o seu profissionalismo.